Pela primeira vez desde abril, houve uma escalada do preço médio do etanol nos postos de combustíveis do país. Esse movimento foi na contramão do diesel e da gasolina. A repórter Bruna Carvalho fala ao vivo do Rio de Janeiro e traz um balanço pra gente dessa alta. Oi Bruna, boa tarde pra você. Quanto tá a média do litro do etanol no Brasil hoje, hein? Oi Nicole, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Olha, de acordo com o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que comparou os preços da última semana entre os dias 2 e 8 de outubro, o litro foi encontrado em média pelo país a R$ 3,40. Na semana anterior, estava em R$ 3,37. Então a gente teve uma alta de 0,9% na comparação entre as duas semanas. Por outro lado, a gente tá vendo a gasolina também e o diesel reduzirem nas últimas semanas. Em relação ao levantamento sobre a gasolina comum, ela foi encontrada a R$ 4,79 o litro, nesse mesmo período entre o dia 2 e o dia 8, e na semana anterior ela estava R$ 4,81. Em relação ao diesel, a média que foi encontrada foi de R$ 6,67 nesse mesmo período. Na semana anterior, R$ 6,73. E essa leve retração na ponta, ainda de acordo com especialistas, está relacionada àquela redução de 5,7% ou R$ 0,30 por litro no preço, então, para as distribuidoras, no preço que era praticado pela Petrobras em suas refinarias no dia 20 de setembro. Então teria esse reflexo, a gente sempre fala que às vezes demora, de fato, um pouco pra chegar essas reduções na bomba. Aqui no Rio de Janeiro, eu tô aqui num posto aqui no centro da cidade, a gente consegue ver que tá acima, né? A gente tá falando de um etanol a R$ 3,40, aqui a gente tá com ele a R$ 4,49 e repara também os preços também acima em relação aos outros combustíveis. Mas essa é a média nacional com base, então, nesse levantamento que a ANP faz semanalmente, comparando os preços que são encontrados em todo o país em relação ao litro dos combustíveis. Então a gente segue acompanhando, mas é bom a gente ressaltar que, principalmente aí em relação à gasolina, a gente vem de 14 semanas aí de quedas consecutivas, semelhante também ao efeito que a gente vê no diesel. O diesel, inclusive, ele caiu de R$ 7,68 para R$ 6,67, então 13,1% essa queda aí nas últimas 14 semanas, de acordo com esses dados que são passados semanalmente pela ANP em relação ao preço dos combustíveis pelo país. Volto com vocês. Obrigado, Bruna, pelas informações.